Caiozinho certo, diretamente de Mudazard, barbearia 99, manda aquele saldão pra quem? Bronte do Youtube, moleque monstro, vem assim ó Meu bem, pode vir pra cá, vamos conversar, precisamos muito se entender Aqui no TG, só eu e você, não vai ter ninguém pra interromper O que essa começa já vira rotina, começa em briga, termina ousadia Eu gosto muito de você, mas não sirvo pra namorar Se você quiser, a gente vai ficando mais sensa de se apegar Brota aqui na base, então vem cá Brota aqui na base, então vem cá E eu prometo ser seu por uma noite, um outro dia vim de te amar E eu prometo te pegar sua noite, botar sua de lado e fazer demirar Brota aqui na base, então vem cá Brota aqui na base, então vem cá E eu prometo ser seu por uma noite, um outro dia vim de te amar E eu prometo te pegar sua noite, botar sua de lado e fazer demirar Continua Mais uma nova dança, que a bunda da loirinha bate, 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 da loirinha Brota aqui na base, então vem cá Brota aqui na base, aqui na base, aqui na base, não tem ninguém copiar Tamo junto Obrigado.